Olha, gente, como já tá ficando aquela casinha, olha, gente, já tá, já lavamos o chão, já tá tudo limpinho, não tem mais coruja, olha, tá ficando tudo arrumadinho, tudo, aqui tá escuro porque a janela tá fechada, olha que janela linda, aí hoje, hoje, hoje o Luciano tá colocando, ó, já tem, já tem torneira, ó, já tem torneira, ó, uhul, já tem torneira, aqui já tem torneira pra máquina de lavar, olha só, tá vendo? Foi demorado, mas tá quase terminando, e a gente vai pintar, ó, a gente já começou, ela já começou a pintar ali, e aqui, ó, a gente trocou a porta, porque a outra porta tava quebrada, ó, tava quebrada, né, aí trocou a porta, mas olha como que tá, e lembra do quintal como era todo fechado de mato? Olha como que tá. aqui é o outro quarto, olha que limpinho, sabe aquele quarto cheio de morcego, ó, tá tudo limpinho, ó, só que a gente ainda vai pintar, provavelmente, domingo que vem, a gente vai pintar, vai tentar pintar ela inteira, olha, não tinha plantas, olha, gente, gente, olha que cara de vida, olha, porque vocês lembram, não é, como que tava, ó, olha o quintal, como que tá limpo, super limpo, tá tudo plantado, olha aqui, ó, conforme for arrumando, vai passar cimento ali, vai ficar mais arrumadinha ainda, olha, olha aqui, olha só, gente, as plantinhas dela, mas vamos invernizar esse banco ali, agorinha, tá tudo arrumadinho, né, olha assim, aí ficou os pés de banana, né, a mandioca a gente plantou, que dia que foi? Não, que dia que a gente plantou a mandioca, mas foi a última vez que eu vim, né, mas olha, já nasceu a mandioca, olha, já nasceu o pezinho de mandioca aqui, pezinho de mandioca ali, e aqui vai plantar também, porque já tá tudo limpo, olha, tá vendo? Olha só como ficou chique aqui o poço, que a gente, a gente achava que o poço era uma fossa, que não sei o quê, que não sei o quê, todo mundo falando que o poço era uma fossa, e era um poço muito bom, já tá aqui, ó, tá vendo? Tudo arrumadinho, aquele dia é um galho que já tá cortado, vai tirar, cebolinha, gente, viu? Já tem vida, olha, ai linda, elas tão iguais as minhas, meninas, cheias de flor, a minha não para de florir pra mim podar, eita, tá alto, né, acho que não derruba não, acho que não, não pode esquecer, né, pra nós ficar olhando, se for subir, nós puxar o pau, mas acho que não vai não, ó, tá subindo? Não, parece que não, é só a gente virar as costas? Vou pegar aqui, ó uma boa especialmente entre um mês que você vai te arrastar. Vamos lá. 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 Vamos lá.